No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e mais um capítulo da novela sobre o Lucas Leiva, isso mesmo gurizada Vocês já viram, deixa eu até pegar aqui pra vocês, pra vocês não duvidarem, não duvidarem de que a informação que eu tinha trazido Realmente eu trouxe de um cara de dentro do Grêmio, tava, mano, 100% certo a contratação do Lucas Leiva Vou até pegar minha camiseta pra vocês verem, eu peguei e coloquei o nome dele, mas teve uma reviravota Então vamos falar agora sobre isso, aí gurizada, peguei a camiseta, ó, coloquei Lucas Leiva, tirei né, eu fui lá na Grêmio Mania E pedi pra tirar o nome do Douglas Costa, que tava aqui dentro, aqui na camiseta, esse pilantra que não merece ter um real do nosso gasto E coloquei a do Lucas Leiva, galera, Lucas Leiva teve uma reviravolta no caso agora da sua contratação Não quer dizer que o Grêmio não vai contratar, é aquele famoso recuo estratégico que está acontecendo devido ao Denis Abraão, né, o dirigente de futebol O vice de futebol, que está fazendo aquele recuo estratégico, vendo as questões salariais ainda Referente ao que o Lucas Leiva pede, que parece que ele pediu um pouco mais junto com o seu staff lá Eu esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui pra vocês É o empresário Giuliano Bertolucci junto ao Lucas Leiva Pediram aí um acerto salarial um pouquinho maior É a coisa mínima que parece que o Grêmio vai, vai acatar e vão fechar sim o acordo Porém, Denis Abraão, representando o Grêmio, obviamente, deu aquele recuo estratégico Primeiramente, primeiramente, pra todos que devem estar chegando no vídeo Já devem estar querendo criticar e querendo, sei lá, falar mal de mim Falar mal do presidente, vice-presidente, do Lucas, do staff Calma, gurizada Não tem nada, nada, nada ainda acabado, nada fracassado A negociação existe O acerto entre os dois, entre o Grêmio e o Lucas Leiva, junto com o seu staff É ok, estão de acordo Tinham sim entrado num acordo, num acerto Por isso que todos estavam já divulgando a informação O que restava eram alguns detalhes sobre como a questão do marketing do Grêmio ia anunciá-lo Porém, pediram pra segurar um pouco, por conta de alguns entraves aí nas questões salariais do jogador A informação, tá, dessa vez, não foi alguém lá do Grêmio que me conseguiu Essa informação veio do Eduardo Gabardo, da Gaúcha, beleza? Só relembrando o que estava acertado entre o Grêmio e o jogador A oferta do Grêmio é de cerca de 350 mil reais por mês, até dezembro de 2022 Se o clube subir para a CLA O Lucas tem direito a um bônus, além de um aumento salarial em 2023 Quando terminaria o vínculo E existe uma diferença de valores Mas a questão principal é o tempo de contrato Lembra que eu falei que teria um ano e meio? Sim, porque ele ficaria até o final desse ano Caso subisse, ele ia renovar automaticamente Para até o final do ano que vem Por isso, fecharia um ano e meio de contrato E deve acontecer, tá, gurizada? A gente está trazendo essas informações para vocês Eu dou a minha opinião para vocês E eu vou deixar vocês tranquilos quanto a isso Acredito que sim, vai acontecer O anúncio em breve É só questões salariais que estão tendo esse entrave Que eu falei até no outro vídeo Que o anúncio poderia ocorrer em alguns dias Pelas questões do marketing E agora, pela questão do Denis Abraão ter dado esse recuo Por conta desses salários E do... Do Lucas Leiva Para vir para o Grêmio Então vamos aguardar Não fiquem brabos Não fiquem chateados Vai acontecer Confia Lucas Leiva não é Douglas Costa Tá, gurizada? Lucas Leiva não é Douglas Costa E vamos pensar em outra coisa O Grêmio está oferecendo um salário muito Muito abaixo do mercado O Grêmio está oferecendo para o Lucas Leiva Um salário de Benítez Um salário de Thiago Santos E é o Lucas Leiva, gurizada Lembrem-se disso Vamos ter paciência Beleza? Deixa o likezão no vídeo Comenta o que vocês estão achando Sobre essa possível novela Que esperamos que acabe logo Para que o Lucas Leiva seja anunciado E daqui a pouco, ali Dia 18 de julho Depois, né Dia 18 de julho Já possa estar jogando no Tricolor Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Falou Fui